Isso que é mamãe, olha. Muito bem, gente. Papai não sabe, mas eu compro os livros. Para informar onde, quando, como se molhou ou como o bando. Então aqui tá dizendo, adverte o bando do sapo, sapo, sapo. O que tá escrito aqui? Do apelo. Ah, do apelo. 20 anos depois... Tem prova amanhã, João? Sim. Do quê? Português. Muito bem, garoto. Português? Nós vai, nós fumo. É verbo. O que que é essa porra? Sei lá. Sei lá? É corinthia. É corinthia, velho. Não tem, é corinthia. Nós é corinthia. Não precisa estudar, nós é corinthia. Ó, tá aqui tudo que o meu filho tá estudando. Olha aí, ó. Muito legal. Demais. Também tá aqui, ó. Vai ter prova. E espero que você tira. Quanto você tem que tirar na prova? Quanto você tem que tirar na prova, João? 10. Não. 8 tá bom. Tá 9, vai. 11. 11 não tem. Você vai tirar? 9. 9 tá ótimo. Aí eu vou te dar um presente. Não, eu acho que obrigado. Sabe qual vai ser o presente? Não. Um beijo, um abraço. Parabéns. E você não fez mais que a tua obrigação. Ok? Meu irmão, garotinho. Tá bom, lindo? E aí, eu vou te dar um presente. E aí, eu vou te dar um presente. E aí, eu vou te dar um presente. Obrigado.